Agora eu sou perdi, e tu pra mim E a sua, agora eu sou perdi Agora eu sou perdi, e tu pra mim A sua, o morro que você é mim Agora eu sou perdi, e tu pra mim A sua, o morro que você é mim Agora eu sou perdi, e tu pra mim A sua, o morro que você é mim Agora eu sou perdi, e tu pra mim A sua, o morro que você é mim Agora eu sou perdi, e tu pra mim A sua, o morro que você é mim